Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho e sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoada por ter uma família. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado Deus por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado Deus pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado Deus, obrigado universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado Deus por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoada por ter uma família. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Deus, obrigado, pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoada por ter uma família. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado Deus por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado Deus pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado Deus, obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho e eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho e sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado Deus por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado Deus pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado Deus, obrigado universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado Deus por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho e sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. E sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a minha nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, meu universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho, eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou, por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso, eu sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs, eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. É muito bom saber que Deus nunca nos desamparou. Por isso sou tão feliz assim com a minha família. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da minha família todos os dias e sempre nos proteger. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou e sou grato por ter uma família que também me ama e me aceita. Eu amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Todas as manhãs eu agradeço pela família abençoada que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter essa família linda que eu tenho. Obrigado, Deus, pelos meus filhos e por toda a minha família. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu amo a minha família. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho uma vida feliz com a minha família. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus sempre cuidou de todas as pessoas que eu amo e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito abençoado, porque todos da minha família têm saúde e estão bem. Deus é muito bom comigo. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus nunca desamparou nem a mim, nem a ninguém da minha família. Obrigado, Pai. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou muito grato por viver essa vida maravilhosa com a minha família. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Obrigado, Deus, por toda a saúde da minha família. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim e para a minha família. Eu sou muito abençoado por ter a família que eu tenho. Deus é muito bom comigo.